No estudo do uso de medicamentos para pressão arterial e anticoagulação, um grupo de 56 pacientes, de um médico, constatou-se que 12 pacientes não usavam medicamentos. Então, 12 não usavam medicamentos. E 34 pacientes usam ambos os medicamentos. Tá? Beleza? Arterial, né? Arterial e anticoagulação. O número de pacientes desse grupo que usa exclusivamente um desses medicamentos é... Aí você, meu Deus, olha só. Ele deu aqui ambos os medicamentos. Então, é interseção. Agora, Renato, posso usar aquele macete que tu deu? Soma tudo, menos total? Não. Porque aquilo ali você só vai usar quando falar de interseção. Quando falar outra coisa, monta o diagrama. É bem tranquilo montar o diagrama. Vamos lá. Você tem o total de pacientes. Qual o total de pacientes? Total de pacientes são 56, né? Aí, ó, você tem os medicamentos. Pressão arterial. Vou fazer bonitinho aqui. Vai ficar lindo isso, ó. Você tem aqui pressão arterial. Né? Você tem aqui a galera da pressão arterial. Vou botar PA. E a galera da anti... Eita! E a galera da anticoagulação. Show de bola? O total são 56. Aí, ele diz que 12 não usam. Não usam, só 12. E 34 usam os dois, né? PA e anticoagulação são 34. Interseção dos dois, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Aqui são 12, correto? Aqui são 34, que é a interseção. E eu sei que o total é 56. Aí, ele pede aqui... Deixa eu... Total é igual a 56. Aí, ele pede, galera. O que ele pede, ó. O número de pacientes que usavam exclusivamente um desses medicamentos, ó. Um desses medicamentos é... Ou usa pressão arterial, ou usa o anticoagulação. Correto? Como é que eu vou fazer para chegar ali? Cara, bem simples o que eu vou fazer. Eu vou pegar 56 menos 34 menos 12. Concorda comigo, ó. Se eu pegar o total e tirar 12 e tirar 34, sobra esses dois. Correto? E aí, vai me dar a resposta sem eu me estressar. Beleza? Então, vamos lá. 56 menos 34. 22 menos 12 dá 10. Acabou. Essa é a resposta. Que eu uso os dois, 10. Ah, mas quantos fazem pressão? Gente, não importa. Marca o V da vitória na letra E de eu vou detonar com o método MPP.